Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Até que, enfim, gente, eu consegui trazer o vídeo falando tudo o que eu achei dos bodys splashes da linha Cuide-se Bem de Boticário. Tem uma inscrita minha que ela tava super ansiosa pra assistir esse vídeo. Um beijo, minha linda! Está aqui o vídeo feito com muito carinho e muito amor para vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Não vou ficar falando muito de nota, gente, porque até então eu não conheço todas as notas do perfume, mas eu vou falar, assim, com sinceridade o que eu achei. É claro que varia de pele pra pele, tá? Eu sempre aconselho você ir lá e testar, porque às vezes o meu gosto pode não ser igual de vocês, tá bom? Então, assim, não pode também levar em consideração tudo o que eu falo, tá? Então, vamos começar falando desse daqui, ó. O Caramelito, esse splash, gente, ele é maravilhoso. É um docinho tão confortável. É aquele doce, assim, bem cremoso. Não é aquele doce enjoativo, tá? Ele é muito bom. Tem uma ótima fixação na minha pele. Ele fixa, gente, por volta de umas seis horas na minha pele, que para um Body Splash, isso tá ótimo. E ele exala por volta de uma hora, uma hora e meia. Então, esse splash aqui tá super aprovado. Eu gosto muito dele. O outro que eu começo a mostrar pra vocês é esse daqui, ó. O Morango e Leite. Esse splash aqui também é muito gostosinho, mas eu acho ele, assim, bem artificial o cheirinho, né? Eu sinto o cheirinho de boneca nova. Sabe aquele cabelo da boneca quando tá nova? Então, é esse cheirinho aqui. Quando eu vi as pessoas falando, ai, cheirinho de boneca nova. Porque até então não tinha, sabe, conhecimento desse cheirinho. Em perfumes, né? Aí me lembrava, eu ficava pensando, nossa, o que faz a gente sentir um cheirinho no perfume de boneca nova? Mas aí, quando eu senti esse Body Splash aqui, aí eu entendi. E realmente, tem um cheirinho de boneca nova. Quem já usou esse splash e tem essa mesma sensação que eu tenho, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? O cheirinho do Morango e do Leite, eu sinto muito no hidratante da linha e no sabonete. Eu gostaria até que o splash tivesse esse cheirinho, mas não é. O splash é um pouco diferente do cheirinho da linha, né? Agora, o hidratante e o sabonete tem um cheirinho, assim, de vitamina de morango. Eu gosto bastante mesmo, tá? É bem confortável esse cheirinho aqui, mas eu não consigo usar ele no calor. Porque eu acho ele um pouco forte, um pouco enjoativo pra estar usando no calor. Eu gosto de usar mais à noite e quando tá, assim, com a temperatura mais baixa, quando tá mais fresquinho. O outro que eu mostro pra vocês, gente, é esse daqui, ó. O rosa e algodão. Esse splash também é muito bom, principalmente pra estar usando no calor. Ele é muito agradável, dá uma sensação de limpeza, sabe? Você se sente bem fresquinha com esse splash. Esse já tem uma fixação um pouco mais baixa na minha pele. Mas, mesmo assim, para um body splash, ele tá aprovado. Porque ele fixa por volta de umas três horas na minha pele. Então, eu super gostei também desse daqui, o rosa e algodão. O outro, gente, é o lavandinha. Esse daqui é bem conhecido aí, já. Esse, gente, tem uma ótima performance, viu? Ele fixa muito, muito, muito na minha pele. Umas seis horas também. Ele exala por volta de umas duas horas. E esse cheirinho de lavanda é muito agradável. Eu gosto de usar à noite pra dormir, sabe? Nossa, é muito bom. Te traz uma paz, um aconchego. Você fica, assim, tranquila, plena, calma, sabe? Com aquela sensação de paz. É muito bom, assim, esse daqui, o lavandinha de O Boticário, tá? O outro, gente, que eu mostro pra vocês... É esse daqui, ó. O castanhita. Esse daqui também eu gostei bastante. Mas esse daqui é bem suave. Bem suave mesmo. Ele fica bem rente à pele. Não achei que teve uma performance, assim, muito grande na minha pele. Mas pros dias de calor, ele tá aprovado. Porque no calor, gente, eu não consigo usar perfumes muito fortes. Eu gosto de usar mais esses assim mesmo. Body Splash, mais suaves, né? Então, esse daqui foi o que eu achei mais suave da linha. Fica bem rente à pele. O cheirinho fica bem nude, sabe? Mas é muito bom. Esse aqui também, ele tem um cheirinho, assim, bem cremoso também. Eu gostei. Tá aprovado também. O outro é esse daqui, ó. O Nuvem. Esse também é muito agradável. Um cheirinho de limpeza. Um cheirinho de tranquilidade. De paz. Eu gostei muito. E principalmente, gente, pra tá usando nesse calor que tá fazendo. Aqui na região onde eu moro, chega tá insuportável, gente. Gente, o calor. Tá muito calor. E esse Splash aqui, ele te traz aquele cheirinho, sabe? De shampoo. Cheirinho de limpeza. Ah, eu gosto muito de tomar banho e com os cabelos molhados eu aplicar esse Splash aqui no meu corpo todo. É uma sensação muito gostosa, sabe? De refrescância. Eu super indico esse daqui, o Nuvem. Ele é, assim, um cheirinho pra mim aquático, sabe? Cheirinho fresco. Ele não é adocicado. Pra quem não gosta de perfumes adocicados, vai gostar desse daqui. Porque ele é bem, assim, fresquinho. E eu super indico. A fixação dele também não é muito alta. É baixa até. Umas duas, três horas na pele. Mas pra mim, tá aprovado. Porque no calor eu gosto mesmo de usar Splash assim, como eu já disse, né? O outro é esse aqui, ó. O Jardim de Sol. Esse daqui, gente do céu. Esse fixa na alma. Esse daqui tem que ter um pouco de cuidado aí nas borrifadas. Porque ele fixa e exala muito. Até na roupa, gente. Ele gruda. Já aconteceu do lavar a blusa que eu tava usando no dia. E ainda tá o cheiro do perfume lá. Do cheirinho do Splash. Mesmo após a lavagem. Esse daqui foi o que eu mais gostei de toda a linha. E o que eu achei mais adocicado também. Bem, ele é um cheirinho assim, frutal. Mas bem docinho, sabe? Bem docinho mesmo. É muito aconchegante. Chega d'água na boca o cheirinho, sabe? Quando você sente desse Splash. Infelizmente, ele saiu de linha. E eu não consegui comprar outro, né? Só tô com esse daqui. Então, vou usar ele com um pouquinho, né? De cautela. Apesar que nem precisa dar muita borrifadas. Porque ele fixa e exala muito. Esse daqui é o meu preferido da linha Cude-se Bem. Então, gente. Esse foi o vídeo mostrando meus Splash, né? Da linha Cude-se Bem. A minha coleção completa. E tudo que eu achei sobre cada um. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário, gente. Qual desses aqui que vocês têm. Que vocês já usaram. Que gostam. Os seus preferidos. Que eu vou amar saber. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.